eu estou conversando aqui no Jornal Alerta Geral que é gerado pela FM cento e quatro ponto três com transmissão para vinte e duas emissoras do interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará agora com o ex-deputado federal capitão Wagner precaridato do União Brasil a Prefeitura de Fortaleza eu estava falando aqui nos bastidores capitão Wagner que o senhor ao falar sobre essas alianças e as conversas com lideranças partidárias do Ceará e de Brasília falou sobre a expectativa da adesão de um partido ao seu grupo de ao seu grupo político e ao mesmo tempo o senhor já foi dizendo aqui olha Luziano as conversas estão sob sigilo não deixou nem espaço para o jornalista perguntar o capitão Wagner qual é esse partido? Como eu lhe falei Luziano é a gente tem a expectativa de divulgar o partido no próximo mês é um partido que vai nos dar mais tempo de TV que vai nos dar a condição de mais uma chapa de vereadores que vão defender também a nossa candidatura mais em respeito em lealdade ao compromisso que foi feito lá em Brasília a gente vai aguardar a liberação da divulgação eh existe uma questão eh do TSE que pode ser contaminada em virtude de qualquer anúncio então a gente aguarda essa decisão do TSE pra lá no próximo mês mês de abril a gente poder divulgar o nome do partido e mostrar a nossa condição de articular também esse apoio. Deputado eh ex-deputado capitão Wagner o senhor foi vereador deputado estadual deputado federal do primeiro momento aquele discurso assim mais entusiasmado mais radical mais duro como oposição de lá pra cá o amadurecimento hoje o capitão Wagner conversa com todas as lideranças políticas e partidárias tem conversado com lideranças do PT nos bastidores às vezes surgem informações não o capitão Wagner se reuniu com o governador Elmano se reuniu com o ex-governador ministro da educação Camilo Santana tem conversado também com o prefeito José Sartre esse diálogo está mais aberto na agenda do capitão Wagner? Olha com o governador Elmano eu só tive a oportunidade de parabenizá-lo após eleição por telefone não tive com ele pessoalmente coincidentemente um amigo tava falando com ele e me passou o telefone eu parabenizei pelo resultado desejei boa sorte isso antes dele assumir de lá pra cá logicamente que eh o governador Elmano tá tentando dar uma cara pra gestão dele eh eu acho que a dificuldade que o Sartre tá vivendo é a mesma que ele tá vivendo ele recebeu o governo de um ex-governador super bem avaliado né o resultado da eleição do Camilo fala por si só então pra eh ele fazer uma grande gestão ele vai ter que se desdobrar vai ter que trabalhar muito tem uma dificuldade financeira gigante na campanha dizia que tava tudo bem que as contas do estado estavam bem mas os oito primeiros meses de governo do Elmano nove meses agora completando com setembro não demonstram isso prometeu que não ia aumentar o ICMS os combustíveis aumentou prometeu que faria o chugamento da máquina a máquina foi extremamente inchada recentemente criou mais uma secretaria pra puxar um partido pensando na eleição de dois mil e vinte e quatro então isso dificulta a gestão a ponto do governador humano ter que pegar o dinheiro dos aposentados pra pagar as contas do estado isso é realmente preocupante quando um governo não tem dinheiro pra honrar seus compromissos e tem que tirar tirar do dinheiro dos aposentados isso gera um risco lá na frente pode faltar dinheiro pra pagar o o o provento do aposentado pode faltar dinheiro pra pagar o salário dos servidores então eh a gente se preocupa com isso espero que o governador tenha capacidade de realmente honrar os compromissos do estado e fazer uma gestão boa até porque torcer contra o governador é torcer contra o estado de Ceará da mesma forma o Sarto tem encontrado essas dificuldades eh é um um contrassenso na fala do Sarto que ele disse se o governador quisesse ele faria a conclusão da obra do aquário mas tá pedindo empréstimo todo mês pra poder honrar os compromissos do município então há um contrassenso também nessa fala criou a taxa do lixo que eh não agrada a população na minha visão desnecessária a taxa do lixo é o que vai se arrecadar com essa taxa do lixo não compensa o desgaste político que o prefeito teve nem tão pouco argumento que ele utiliza dizendo ah ah foi aprovado o marco regulatório do saneamento básico e a gente é obrigado a criar a taxa do lixo isso não é verdade nós temos cinco mil e setecentos municípios no Brasil e se a gente for ver não tem nem quinhentos que tenham a taxa do lixo Fortaleza tinha a opção de continuar pagando pelo recolhimento do lixo ou criar a sua taxa do lixo e o governador o prefeito tomou a decisão política de fazer isso de eh criar a taxa do lixo prometeu eh zerar o a passagem de ônibus para os moradores de Fortaleza pelo contrário teve que aumentar e aí a culpa é compartilhada prefeitura e governo do estado o governo do estado fazia um repasse de um subsídio mensal a partir do momento que a humana assumiu deixou de fazer esse repasse isso é fato e por conta disso a passagem aumentou aumentou por uma decisão política do sarto mas também porque o governador é humano deixou de repassar o subsídio para a prefeitura. Se eleito prefeito o senhor retomaria a construção do aquário? Olha o aquário é responsabilidade do governo do estado o CID foi quem inventou foi uma coisa da cabeça do CID completamente equivocada já foram mais de duzentos milhões de reais jogados no lixo ali e para concluir essa obra seria necessário gastar mais cerca de quatrocentos milhões de reais. Eu acho que a cidade de Fortaleza precisa e tem como prioridade outros assuntos como a saúde, como a questão da educação eh eu não mexeria nesse aquário eu se governador tivesse sido eleito eu ia transformar o aquário no hub tecnológico acho que o aquário a esse custo não compensa para a cidade de Fortaleza nem para o estado de Ceará então um equívoco que foi cometido pelo CID e a maior prova disso é que o Camilo teve oito anos para concluir a obra e não concluiu preferiu não mexer naquilo se eu tenho um aliado de primeira hora que é meu sucessor e esse sucessor resolve não não eh colocar dinheiro ali é porque realmente foi um equívoco praticado aí pelo governador Cid Gomes à época. Essa divisão no PDT que afastou o partido do PT facilita a vida de quem está na oposição capitão Wagner? Olha em todas as eleições que eu disputei a prefeitura de Fortaleza PT e PDT num dado momento estavam unidos o PDT hoje tem uma dificuldade interna nem internamente ele está unido imagine com o arco de aliança que teve nas eleições passadas então há uma dificuldade grande o PDT precisa se entender essa briga interna do PDT tem feito mal não só a eles mas também ao povo de Fortaleza quando o Sarto eh fica batendo boca com é humano e vice-versa quem perde com isso é a população de Fortaleza o Sarto diz que o governador é humano não tá ajudando a custear o IJF que atende a todo o estado e será apesar de ser um hospital municipal o Sarto tá certo em cobrar certo agora eu acho que tá errado é o formato tá cobrando pela imprensa tem que ser uma cobrança feita tete a tete como ele teve a oportunidade de conversar com o governador recentemente é se a gente pegar Recife Salvador Maceió e outras capitais do Nordeste o prefeito é oposição ao governador e é uma oposição saudável onde a competição faz bem a população prefeito de Salvador cria um equipamento o governador da Bahia quer criar um equipamento melhor do que o do prefeito eu lembro que quando o Juraci era prefeito Luziano e o governador era o Tasso que o o Juraci fez lá a perimetral que inquestionavelmente obra importante mobilidade urbana e veio o Tasso e criou a avenida do aeroporto a largou a obra bacana o o o Juraci fez lá o CSU aí o Tasso veio e criou o projeto ABC então nessa competição entre Juraci e Tasso quem ganhou foi o povo de Fortaleza diferente da competição do Sarto qual é o ano que não tá sendo uma competição madura e sim um bate-boca pela imprensa onde ninguém ganha. Ainda sobre a aliança partidária o senhor tem expectativa ou qual expectativa que o senhor tem em relação ao PL partido liberal que tem aí como precariedade Carmelo deputado Carmelo e também o deputado federal André Fernandes é possível uma aliança entre União Brasil e PL logo no primeiro turno na disputa pela prefeitura de Fortaleza. Olha o PL é um partido grande né o maior partido do Brasil hoje tem um tempo de TV que sozinho ele permite viabilizar qualquer candidatura majoritária tem nomes importantes como você citou deputado federal mais votado na última eleição André o deputado estadual mais votado o Carmelo tem a Priscila também que tem uma votação expressiva na cidade de Fortaleza e tem outros nomes também que a gente respeita é lógico que a nossa intenção é dialogar e conversar com quem quer que seja dentro de um parâmetro dentro de a construção de um projeto que não se pode impor eu sou pré-candidato logicamente mas se o PL apresentar um projeto melhor do que o meu com mais viabilidade eu abro mão para que a candidatura do PL seja a candidatura principal então tendo maturidade conversando dialogando tem tudo para que a gente tenha uma aliança se não no primeiro turno no segundo turno eu tenho quase certeza que ela virá. E qual é o peso capitão Wagner do ex-presidente Jair Bolsonaro do presidente Lula na disputa pela prefeitura da capital na disputa das eleições municipais ou o senhor considera que esse voto será definido pelo eleitor pela eleitora que acompanha o dia a dia da cidade sem se preocupar com com o contexto político nacional? Olha diferentemente do eleitor do interior que é muito mais influenciado pelas lideranças nacionais o eleitor da capital ele é melhor informado ele procura qualidade nos candidatos que às vezes o interior pessoal não procura se você fizer uma pesquisa hoje no interior do estado perguntando o nome do governador muita gente não sabe o nome do governador votou no 13 por conta do Lula votou no 13 por conta do Camilo e assim por diante agora aqui na capital é diferente é tanto que nós ganhamos eleição na capital é isso prova que o eleitor da capital ele está mais preocupado com o projeto mais preocupado com a capacidade do candidato de colocar esse projeto em prática então isso nos dá uma certa tranquilidade lógico que essa liderança nacional tem alguma influência aqui em fortaleza mas é uma influência minoritária na minha opinião que vai no primeiro turno ser decisiva pra que se esclareça e se defina quem vai pro segundo turno mas eu acredito muito que na reta final ali o voto útil vai ser muito importante as pessoas vão ver quem tem um pensamento mais de centro direita vai ver quem é o candidato que tem mais chance de chegar no segundo turno e vai apontar nele o seu voto quem tem um pensamento mais de centro esquerda vai optar pelo candidato tiver mais chance também se a gente tiver aí por exemplo Sarto, Luiziane e Evandro pelo campo da do centro esquerda a gente vai ter uma divisão bem ampla de votos entre eles três da mesma forma no centro direita a gente vai ter aí duas ou três candidaturas. O senhor acredita na possibilidade desses três partidos terem três candidatos PT, PDT e PSB na disputa pela prefeitura de Fortaleza? PDT não tem motivo pra não ter candidatura o Sarto tá na cadeira e vai querer ir pra reeleição o PT por conta de ter o governador e ter o presidente da república vai querer ter seu candidato. O Evandro na minha opinião tendo dificuldade de ir para o PT tendo uma incerteza pode ir para o PSB. O Evandro disse pra todo mundo que o líder político dele é o Camilo, isso é fato, ele não nega. Então se o Camilo vê uma dificuldade dentro do PT vai colocar o Evandro ali no PSB. Então a gente tem sim a possibilidade de termos três candidaturas desse campo como pode ter duas ou três também no campo de centro direita. No PDT o padrinho do Sarto e do Roberto Cláudio é o ex-presidenciável Ciro Gomes. Ciro ainda tem essa força política eleitoral no Ceará e na capital? Olha eu acredito eh não só na na força do Ciro mas também na força do Roberto Cláudio, né? Ele fez uma gestão onde foi super bem avaliado nos oito anos que ele esteve à frente da prefeitura. Até hoje as pessoas comparam a gestão do Roberto Cláudio com a do Sarto e isso é muito ruim pro Sarto porque o Roberto tinha uma aceitação muito maior, tinha uma condição eleitoral muito melhor eh então a junção dessas forças viabiliza a candidatura do Sarto chegar no segundo turno, a gente não pode menosprezar nenhum candidato, eu respeito a todos, acho que qualquer desses que a gente citou que tem chance de estar no segundo turno, o candidato PL, o candidato PDT, o candidato PT, o próprio Evandro Leitão pela força que tem a estrutura da Assembleia, então eh a gente tem uma missão, acho que a minha missão nessa eleição eh quebrar um 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 esquema no bom sentido da palavra que criaram os nossos adversários, eles colocam uma figura na presidência da Assembleia e na sequência colocam essa figura pra ser candidato a prefeito. Funcionou com o Roberto Cláudio, funcionou com o Sarto, mas já com alguma dificuldade e acredito que dessa vez o povo de Fortaleza vai perceber essa artimanha e vai escolher outra opção, uma novidade real pra pra gerir a cidade. Nós focamos muito essa conversa aqui em Fortaleza, mas afinal pela trajetória que o senhor construiu com essa presença nas eleições de dois mil e dezesseis, dois mil e vinte, mas se tornou também uma liderança política estadual a partir da disputa pelo governo do estado em dois mil e vinte e dois e vamos falar sobre um pouco do interior, capitão Wagner, como é que está ou como estão os preparativos do União Brasil para as eleições no interior em dois mil e vinte, o senhor trabalhou, ajudou a eleger os prefeitos de Juazeiro do Norte, que é um dos maiores colégios eleitorais do interior do estado, o maior colégio eleitoral do estado, também ajudou a eleger o prefeito do município de São Gonçalo do Amarante e de Calcaia. Nesses três municípios, pra gente entrar também nessa questão fora de Fortaleza, esses três prefeitos redefiniram os rumos políticos e hoje estão integrados à base de apoio ao governo do estado. O senhor se sente traído na postura adotada pelos prefeitos? Hoje, há poucos minutos, o senhor disse que o União Brasil se prepara para ter também um candidato à prefeitura de Calcaia, onde o senhor ajudou em dois mil e vinte a eleição de Vitor Valim. É traição? Olha, a gente respeita muito a decisão de cada prefeito, né? Eu eu acho que mais do que prestar contas com quem ajudou a eleger, tem que prestar contas com o povo. É o Vitor Valim é uma pessoa que eu tenho grande respeito, mas votou a favor do impeachment da Dilma, batia no PT de manhã, de tarde, de noite e de madrugada também, quando tinha uma oportunidade e de repente virou fã, apaixonado do Lula, do Camilo e do Elmano. O eleitor, ele é inteligente o suficiente pra perceber certas artimanhas. Uma coisa é você se aproximar por conta de uma necessidade administrativa, como o prefeito de São Gonçalo, que votou em mim na eleição de dois mil e vinte e dois, mas agora tomou a decisão de se aproximar do governo por uma necessidade, até acho que se filiou, vai se filiar o PT, eu respeito isso, e diferente da posição do Valim, que num dia era direita, no outro dia virou esquerda, um dia tava com a gente, no outro dia já foi pro outro grupo. O eleitor, ele tá muito atento a isso, eu acho que o Valim vai ter dificuldade em Calcaia pra sua reeleição, a gente tá em outro projeto, a gente tá lá apoiando o vice que vem, candidato a prefeito, que é o Deusinho, eu acho que a união da oposição em Calcaia pode gerar o mesmo resultado que gerou em dois mil e vinte e dois. A oposição se uniu e derrotou o Naumi, agora acho que a oposição vai se unir novamente no possível segundo turno e a situação do Vitor é bem complicada. Eh o Gleidson votou em mim também lá em Juazeiro, eh continua pedindo apoio do União Brasil, há um compromisso nosso em apoiá-lo lá em Juazeiro do Norte também, eh ele tentou se aproximar do governo, mas o próprio Fernando Santana veio em entrevista esses dias batendo pesado no Gleidson, acho que ele não vai tá com o Gleidson nessa eleição, Gleidson tá fazendo a gestão equilibrada, tem chance de reeleição, a gente deve tá com ele lá no município na eleição agora de dois mil e vinte e quatro, né? Então a gente tá tranquilo em outros municípios a gente tá construindo, Pacajus tá muito bem, devemos ter uma candidatura nova em Pacajus, Maracanau, Roberto, tá voando, se Deus quiser vai ser reeleito, em Maranguape, nós temos o nome do Jorge Valentim, que já foi prefeito do município e tá sendo excelente secretário de educação em Maracanau também, muito técnico, muito capacitado e se tiver condição eleitoral vai pra disputa lá no município também, eh em Sobral nós temos o grupo da família Rodrigues, o Mozes, o Oscar, eh e outros integrantes da família que podem eh lançar nome lá, pode ser o Oscar, pode ser o Mozes, pode ser a Lara que é médica, irmã do Mozes também, extremamente qualificada, então a gente tá muito bem eh 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 apresentado a nível de estado de Ceará e acredito que a gente vai ter um bom resultado também como teve em dois mil e vinte e dois pra deputado federal estadual, vai ter um bom resultado pra prefeito e pra vereador no próximo ano. Capitão Wagner, o nosso tempo passou, esgotou, mas a conversa foi produtiva porque esclarecedora e com informações importantes pra quem acompanha esse cenário pré-eleitoral de dois mil e vinte e quatro. Eu agradeço a sua presença aqui nos estúdios do jornal Alerta Geral, do sistema Ceará agora de comunicação, desejar ao senhor um bom dia e um bom trabalho e em outras oportunidades o teremos aqui pra conversar sobre eleições na corrida pela prefeitura de Fortaleza e também no interior do Ceará. Nosso muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho pro senhor. Agradecer a você, Luziano, agradecer ao Alerta Geral, ao Ceará agora, o sistema Ceará agora pelo espaço e dizer que em breve a gente vai tá aqui novamente batendo papo. Muito obrigado, bom dia. E revelando esse partido que ele fez referência aqui sobre essas articulações para as eleições de dois mil e vinte e quatro. Daqui a pouco tem mais informações com Marcos Furlan. A você, ouvinte, internauta, o nosso grande abraço.